O que você pode falar pra galera, assim, né? A gente, na internet, é a galera mais nova, assim. O que era o Zico jogando, assim? É o estilo Messi, né? Eu gostei da comparação. Não é exagero comparar o Zico ao Messi? Não, não, não. Tô falando de nível e de fenômeno, não é? Da época, o Zico era aquele meio, assim, além de fazer gol, ele antevia a jogada, né? Os passes dele pra deixar os atacantes na cara do gol era absurdo, né? O Arrascaeta hoje do Flamengo, a função do Arrascaeta de alimentar, de fazer gol, essa batida de fora da área e tal, pode pra molecadinha hoje, né? Mas, assim, o Zico era mais rápido. O Zico, quando girava e arrancava com a bola, por isso que, assim, eu comparei ao Messi, que o Messi conduz pertinho a bola, né? O Zico conduzia muito isso em direção ao gol. Então, por isso que, assim, o Messi, eu também acho que ele é o objetivo. Você não vê o Messi fazendo muita firula. Sim. O Zico é nesse nível. A prateleira do Zico tá lá em cima.